O que pode estar acontecendo? Pode ser esse movimento que você pode estar travando muito, tanto na questão do trapézio de estar puxando, né? Eu não sei onde que ela se refere ao ombro, se é só a questão do deltóide mesmo, ou se é essa região total aqui da cintura escapular e tudo mais. Então, o ombro muitas vezes pode ser por conta do movimento travado que você está fazendo, pode estar segurando, pode ser muita força que você está fazendo, rotacionando o seu ombro à frente, porque o ombro tem que trabalhar de uma forma relaxada, como eu falei. Você vai soltar o seu ombro, o seu ombro não vai trabalhar muito. A sua escápula fica paradinha lá atrás e o seu ombro só vai balançar junto com a energia, só para compensar a energia da perna, para estabilizar o seu corpo. Ele fica relaxado, só que se você tensiona ele, tensionou, sobrecarga, pode gerar essa dor, esse desgaste maior que necessário. Legenda Adriana Zanotto